Penso que essa proposta de emenda à Constituição, aprovada na Câmara ontem, que determina a votação aberta em todos os casos, e eu sou favorável a isso, ela terá resistências aqui no Senado. Porque muitos senadores são contrários à votação aberta de autoridades. E só o Senado vota autoridades. O melhor seria, porque já está bem adiantado, é a votação lá na Câmara da proposta de emenda à Constituição, que nós já votamos aqui, a 196. Esta emenda determina a votação aberta para a cassação de mandatos.